Se você disser Que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova Isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha oliflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá Falar assim, meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados Fundo do peito bate calado Peito dos desafinados também bate um coração Fundo do peito bateu 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 Fundo do creio carriers Forçando do peito fate Fundo do peito bateu Que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal E o peito dos desafinados Fundo do peito bate calado Peito dos desafinados Também bate um coração Fundo do peito bate calado Fundo do peito bate calado